A separação entre a alma e corpo é dolorosa? Não. O corpo muitas vezes sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que por vezes se provam no momento da morte são, ao mesmo tempo, um prazer para o espírito que vê chegar o final de seu exílio. Como se opera a separação entre a alma e corpo? Desligando-se os laços que a retém, ela se desprende. A separação opera-se instantaneamente e por uma brusca transição? Há uma linha demarcatória entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo e subitamente se liberta. Os dois estados se tocam, se confundem, de forma que o espírito se desprende gradualmente de seus laços, soltando-se, não rompendo-se.